E aí pessoal tudo bem? Vitória sempre! E o número 5 vai para o playstation 2 item maravilhoso aí ó playstation 2 suprislim funcionando maravilhosamente tem o ciphon filter né lacrado aqui e tem de colecionador e tem mais um ciphon filter que eu estou usando um aparelho quis garantir né uma cópia lacrado que já tá ficando raro e esse é o quinto item fica com vocês aí da minha coleção maravilhosa playstation 2 e aí e aí e aí e aí e aí e aí Toque, toque, toque. Toque, toque, toque.